Simônia, de onde veio esse órgão? Esse órgão é da Alemanha, foi assim que o Roberto Lucho me falou, mas ele já estava na Kreuz, que para o brasileiro é a Igreja da Cruz, que nós escrevemos a história outro dia, lá dentro da Altona, como teve um vendaval na época, e a paróquia da Itupaba Seca não o quis, e a família Dietrich, que são restauradores de órgãos, harmônio, pianos, pegaram a harmônia aqui para a paróquia da velha, onde estamos, e reformaram esse harmônio. E a paróquia, então, custeou tudo, e assim, desde, não posso dizer precisamente a data, mas ele está, então, aqui na Igreja Luterana. E a comunidade tem ciência da história desse instrumento? A comunidade ainda não tem. Porque o pastor não falou muito sobre o órgão. O João, e como é que foi? Ele está bom para tocar, dentro dessa idade? Para a idade dele, assim, tem algumas coisas que o instrumento acaba adquirindo com o tempo, assim, mas... E tu sabia da idade dele? Ele está muito bom, assim. Sabia que ele tinha sempre para lá? Não, não sabia. E o fabricante dele é... O fabricante dele é... O fabricante dele é... Isso é uma raridade. PH Traizer, de Stuttgart. Exato. E tu ficou feliz de ver ele aqui? Feliz da vida, porque combina, ou casa muito bem, instrumentos de sopro, que são instrumentos naturais, com o harmônio, que é um instrumento natural. Então, se casa, se fecha, em termos de harmonia, a música perfeita, não podia ser melhor. Simone, só para deixar registrado, ele estava sem poder tocar, né? Quem foi o responsável por deixar ele apto a tocar com os homens? Sim, a família Dietrich. Família Dietrich. Tem um nome no começo? Sim, é o Peter, que era o avô, né? Mas ele já faleceu faz tempo. E depois o filho dele, né? Que restaurou, que são aqui do bairro da Velha mesmo, são membros da Igreja Ulterana aqui. E obrigada por nos convidar a vir aqui registrar isso para a história. Sim. Já está no Facebook. Mas a história está sendo escrita e oportunamente... Vai. Muito obrigada, Simone. Obrigada, João. Boa noite. Boa noite.